E aí Ora bom dia e sejam bem-vindos a mais um Car Factory Descobre como foi feito o teu carro E hoje trago-vos mais um SUV desta vez da Volkswagen É o Volkswagen Taos Volkswagen Taos é um crossover SUV compacto Foi lançado primeiro na China como Volkswagen Taro Depois foi reestilizado e apareceu então como Volkswagen Taro Já saiu nos mercados da América do Norte e na América do Sul Não se sabe ainda se vai sair na Europa por aquilo que eu percebi O Taos está posicionado acima do T-Cross Tem a mesma distância entre eixos do Tiguan E está ali a meio caminho No fundo é mais um isto A Volkswagen já vai fazendo tantos SUVs no fundo é mais um O Taos é baseado na plataforma MKB A1 Que é também a mesma que é utilizada pelo CETA Tateca pelo Skoda Karok e pelo Jetta VS5 Anteriormente conhecido como Projeto Tarek O Taos vai então buscar o nome a uma cidade do Novo México Portanto, ele é então vendido nos mercados da América do Norte, América do Sul e Rússia Vai ter o Taos, passou a ter o Taos agora a partir de 4 de Março Vai ser, na Rússia vai ser fabricado na fábrica de Nintzky Novgorod Novgorod Pela Gaze Ao lado do Skoda Karok Portanto, aqui já vos dá para ver muito bem Isto é uma espécie de Skoda Karok versão Volkswagen E aqui, este fabrico dá para identificar perfeitamente bem A nível de motores, ele tem no mercado russo Deixa eu lá ver aqui No mercado norte-americano tem 1.4 de 4 cilindros Portanto, 1.4 TSI que nós já conhecemos No mercado sul-americano 1.4 TSI também E no mercado russo tem 1.6 MPI Com caixa de 5 velocidades manual ou caixa de 6 velocidades automáticas Portanto, o vídeo que eu mostro então aqui hoje é o Volkswagen Taos Vamos então descobrir como é que é feito mais este SUV da Volkswagen Primo do já nosso conhecido Skoda Karok Por hoje então está tudo, até para a próxima, um grande abraço Primo do já Primo do já Primo do já Tchau, tchau. 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 Tchau.